Inspirada nos pomares de pinha do município de Presidente Dutra, no território de Irecê, Dona Maria Carvalho teve a ideia de desenvolver o iogurte com o sabor da fruta. Uma ideia que se tornou real nas mãos dos produtores rurais da cooperativa agrícola de Giló, no município de Vazia Nova, centro-norte da Bahia. Presidente Dutra, que é conhecida como a capital da pinha aqui na Bahia, tem uma senhora chamada Dona Maria. E Dona Maria, por dois anos, ficou me provocando, dizendo que eu tinha que produzir o iogurte de pinha. Até que a gente começou a levar a sério essa ideia e não é que deu certo. O iogurte é uma das novidades presentes na Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontece até hoje no Parque Costa Azul, em Salvador. Este ano, o evento reúne agricultores nos 27 territórios de identidade da Bahia e mais de 400 cooperativas. Uma amostra da diversidade agrícola e produtiva do Estado. Mais de 3 mil produtos sendo expostos e comercializados aqui. Essa feira é a grande oportunidade que as nossas cooperativas e associações têm de mostrar que tem riqueza no campo. Mostrar a qualidade e a diversidade dos produtos produzidos pelas cooperativas e associações. No galpão das populações tradicionais, um colorido marcante. As comunidades indígenas trouxeram peças artesanais feitas com frutos da natureza, como sementes de açaí e palha da costa, em Olivença, no sul do estado, a chamada muvuca. A muvuca é você pegar a semente da mata, você tirar, extrair, colher a semente, fazer o artesanato e fazer os viveiros. Valorizando nossos sabores, como o cacau, o chocolate está presente em várias versões. A gente já faz um produto diferenciado, desde a produção da base, com agricultor familiar, assistência técnica, já um cacau bem específico para até levar um chocolate de verdade para o consumidor. Já as moradoras das comunidades quilombolas de Baixa Funda, Chapadinha e Duas Barras, em Ituaçu, na Chapada Diamantina, onde vivem 47 famílias, trouxeram peças feitas com a palha do licuri. Tem lá umas 16 artesãs, que ainda mantam a tradição, que foi passada de geração pelos nossos ancestrais, que por lá passaram. Estamos muito felizes por estar aqui participando da feira, para nós é um avanço, é uma vitória. É, o licuri veio mais uma vez, renovando a força do extrativismo. Os produtores da Cooperativa Regional de Agricultores da Economia Popular Solidária de Monte Santo, trouxeram novidades. Temos cerveja de licuri, balinha de licuri, biscoito de licuri, cocadas de licuri, sorvete de licuri, o chopp de licuri, e temos agora como novidade a casquinha de sorvete de licuri. De acordo com os organizadores, esta é a maior feira de agricultura familiar do Nordeste do Brasil, e este ano ultrapassou os limites da Bahia. Nós temos, de diferencial este ano, além da nossa feira gastronômica que nós fizemos todo ano, nós ampliamos ela. Nós temos hoje aqui a Tenda Brasil, reunindo aqui 43 empreendimentos de todo o Brasil. Além de ter trocas de conhecimento, também tem a apresentação desses produtos da agricultura familiar para a sociedade baiana. Feira também para reforçar a identidade e a resistência. Os integrantes do quilombo Pitanga dos Palmares, de Simões Filho, que era dirigido por mãe Bernadette, morta este ano dentro do quilombo, também trouxeram as peças artesanais feitas pela comunidade. Até o ano passado, era a própria Ialorixá que participava da exposição. O ano passado, nós estávamos sendo representados por mãe Bernadette, mas infelizmente ela não está aqui conosco. Mas o legado continua, a luta continua. A luta dela sempre foi a nossa luta, a nossa luta também sempre foi a luta dela. É um prazer poder estar aqui este ano com o nosso artesanato lá do quilombo de Pitanga de Palmares. Feira para fortalecer o trabalho comunitário e também para experimentar sabores. A agricultura camponesa montou um cardápio especial. Um cardápio produzido todo com produtos que vêm das comunidades camponesas. A atuação nossa no estado da Bahia está em 62 municípios, que é um número superior a 300 comunidades. Já os produtores de café de Piatã criaram drinks refrescantes. A gente traz esse mix aqui de sabores refrescantes, para a gente dar uma amenizada nesse calor que está demais. A gente trouxe o terroir, que é a nossa linha especial. E ele tem sabores achocolatados, capim-limão, então a gente coloca um chazinho de capim-limão. A gente tem frutas vermelhas, que a gente faz um extrato com frutas vermelhas. Então ele fica bem assim, um mix de sensações. As mulheres e jovens da Associação da Sapucaia, em Santo Antônio de Jesus, vieram com um cardápio cheio de ingredientes da própria região, como o aipim, a farofinha de mandioca e a carne de fumeiro, além de sucos feitos com frutas do próprio Bomar. A gente trabalha com um grupo de mulheres, sempre priorizando os jovens, respeitando os idosos, nossas matrizes. E sempre a gente vem fazendo esse trabalho, são mais de 35 anos de muita luta, muita resistência. Inclusive, estamos muito felizes em estar ocupando esse espaço aqui, representando a nossa cidade, Santo Antônio de Jesus, e toda a comunidade. E é lógico que eu experimentei. Gente, uma delícia, parabéns, viu? E é um trabalho de toda a comunidade. É, sim, boa parte. Quando não está com a mão na massa, mas tem lá o aipim, que foi de algum agricultor, ou tem a batata, que foi de outro, a laranja, que foi de outro, a pimenta, que foi de outro. E aí a gente vai formando uma única corrente.